Grande beijo aí pro pessoal da Arte Evas e a gente continua por aqui falando de saúde. É, a gente fala agora de Loucavore. Eu sei que muitas vezes a gente chega em casa depois de um dia inteiro de trabalho, né? E não tem muito tempo antes de bater aquela fome pra pensar em comida saudável. Pois é, não tinha, porque agora com a Loucavore dá sim pra pensar em comida saudável e comida prática. Olha só que bacana, a Loucavore tem uma linha inteira de processados que vem assim, ó, cortadinhos, fatiados, no corte que você escolher, pronto pra consumo. Tudo pra facilitar a sua vida. Ah, e como é que eu peço? É muito fácil. Você pode fazer seu pedido pelo WhatsApp no 996-324545 ou então baixar lá o aplicativo do Clube Loucavore e escolher os produtinhos, tudo chega na sua casa rapidinho pra facilitar a sua vida, né? Pra facilitar e pra deixar ela muito mais saborosa. Tão saborosa quanto a nossa receita de hoje. Vamos fazer um espaguete de abobrinha? A Loucavore A Loucavore Vai tá muito fácil ser saudável. Bom, a gente faz um intervalo rapidinho e já volta com mais receita boa. Não sai daí! A Loucavore A Loucavore A Loucavore A Loucavore A Loucavore